Hormônio antimuleriano que vem para nos informar, para nos dizer, olha, essa paciente, que por mais que é nova, a reserva ovariana é menor. Já é esperado que ela terá um menor número de óvulos. Já é esperado que o esforço seja maior. E de onde que vem este hormônio antimuleriano? Quando nós vemos nosso ovário, nós vamos ter como se fossem três compartimentos, dos quais nós vamos ter um, que é onde ficam nossos folículos, que são nossa reserva para a vida toda. Nossa reserva desde que nascemos até que eles acabem. Este é uma reserva que nós não conseguimos medir e que não tem relação com o hormônio antimuleriano. Mas muitos destes pequenos folículos, muitos destes pequenos folículos, ou seja, óvulos, vão passar já para uma segunda fase, que são aqueles folículos que se chamam folículos preantrais. Esses folículos preantrais nós não conseguimos ver. Ou seja, eu vou fazer um exame de sangue, mas eu não vejo estes folículos. Mas acontece que são um pouquinho maiores. São os folículos preantrais menores a dois milímetros, mas eles passaram dessa fase, diríamos, dessa fase de estarem sempre guardados e dormentes, para uma fase mais ativa, onde eles já estão começando a crescer, para chegar no terceiro momento, ou nessa terceira fase, onde eu já consigo ver. E são eles mesmos que evoluíram e passaram a crescer e para ser aqueles folículos que sim consigo ver com o ultrassom e que se chamam folículos antrais. Os folículos antrais, sim, eu consigo ver e sim consigo estimular. Doutor, mas não consegue estimular estes folículos aqui, dessa fase intermediária, entre os que estão em repouso e os que já começaram a se desenvolver, estes aqui, antes de serem folículos antrais, aparentemente não conseguimos estimular. Eles não dependem dos níveis hormonais que você tiver. Mas os folículos antrais, o que teu médico consegue ver no começo do mês, sim, podemos estimular. Então, doutor, mas e o hormônio antimuleriano vem de onde? O hormônio antimuleriano inclui estes dois setores. O folículo que já começou a crescer e os folículos que são os antrais, de dois a oito, nove milímetros. O hormônio antimuleriano terá sua produção me dizendo, olha, você tem uma quantidade destes pré-antrais e antrais normal, ou seja, dentro do esperado, você tem uma quantidade acima do normal, o que vai ajudar teu médico também a evitar que você tenha hiperestímulo, se é que precisa fazer uma estimulação, ou você tem uma reserva ovariana menor, uma reserva de folículos menor ao normal, o que vai ajudar até o especialista a te dizer, olha, o projeto que nós temos que fazer para que você consiga uma gravidez é A, B ou C, para conseguir o melhor resultado, para que você tenha o melhor tratamento para a tua reserva ovariana. Se nós aplicamos o mesmo tratamento para todas as pacientes, nós vamos ter pacientes com um tratamento cujo o objetivo vai ser obter 20 e ela vai obter 2. E o mesmo tratamento para paciente com alta reserva ovariana, onde o objetivo vai ser obter 10 a 15, e ela vai obter 30, 40. Essa paciente tem complicações. A paciente que teve só 2, essa paciente utilizou uma quantidade para ter 20 e teve 2. Por que utilizar para ter 20 se eu só terei 2? Vamos utilizar para ter 2, 4, 6. Vamos realmente, nós precisamos individualizar o tratamento para quem tem baixa reserva ovariana, para quem tem reserva ovariana normal ou para quem tem uma alta reserva ovariana. Espero que tenha entendido realmente de onde vem o hormônio antimuleriano e para que ele serve. Principalmente para um melhor resultado e chegar de uma maneira mais rápida a que vocês engravidem e consigam seu bebê. Por exemplo, o hormônio antimuleriano, ele pode ser alterado de alguma maneira? Sim. O uso de anticoncepcionais, de maneira contínua, durante vários meses, ele pode diminuir o nível de hormônio antimuleriano. Por que? Porque acontece que quando você usa o anticoncepcional, ele diminui o número de folículos que nós vamos ter aqui entre 2 e 9 milímetros. Esses folículos de 2 a 9 milímetros, eles podem estar suprimidos e aí nós vamos ter uma parte dessa quantidade total de hormônio antimuleriano diminuída e nosso exame pode dar até 30% menos. Mas é importante que vocês tenham uma noção disto. Se em caso, se em caso que a gente tenha o hormônio antimuleriano um pouco mais baixo, vamos consultar o especialista e falar, olha, estive com anticoncepcional, inclusive eu falei com uma das nossas pacientes, olha, ela estava com anticoncepcional, vamos repetir o hormônio antimuleriano, sempre tentando que seja indiferente do dia do mês, sempre tentando que o dela seja colhido num momento parecido. Por quê? Porque vai ter momentos nos quais os folículos antrais estão ótimos, como por exemplo, no começo do mês, os primeiros 5 dias e outros que vão estar menores. Mas se eu colhi no final do mês, o meu próximo, para saber se está parecido ou não, porque já passou o ano, colho na mesma data do mês, no mesmo momento que a gente estava, colheu o anterior. Os trabalhos científicos nos dizem o seguinte, independente, independente do nível de hormônio antimuleriano, a maioria das pacientes pode, ou seja, a maioria das mulheres, independente do nível de hormônio antimuleriano, elas podem conseguir gravidez, sim. Estudos com milhares de mulheres, falo de duas mil, três mil, seis mil mulheres que foram avaliadas com hormônio antimuleriano, elas, muitas delas, vão ter uma taxa de gravidez muito similar. O que se sabe dessas mulheres? Mulheres que tiveram hormônio antimuleriano menor a 1.2, são consideradas que têm uma reserva ovariana baixa, menor a 1.2. Mulheres que estavam entre 1.2 e 3.9, ou seja, quase de 1 a 4, são consideradas com reserva ovariana normal. E mulheres que têm acima de 3.9 ou mais, já são consideradas, nesses trabalhos, foram consideradas mulheres com uma expectativa de uma resposta muito alta, ou de uma reserva ovariana muito alta. Mas, dentro desses três grupos, menor a 1, de 1 a 4, e maior a 4, diríamos, a taxa de gravidez foi muito parecida. Só que as mulheres que tinham ciclos regulares foram as que conseguiram gravidez mais rápido. Tanto, nas mulheres que tinham reserva ovariana baixa e ciclos regulares, conseguem gravidez igual das que têm ciclos regulares e reserva ovariana normal. Isto é muito importante para vocês, meninas. Por quê? Tenho baixa reserva ovariana? Sim. Tenho ciclo regular? Ok. E aqui vem, doutor, mas eu descobri isto faz dois anos e ainda não engravido. Neste mesmo estudo, publicado em 2019, concluíram que praticamente 86, 87% das mulheres engravidaram nos primeiros seis meses. 86, 87% engravidaram nos primeiros seis meses. Isto quer dizer que se você está levando mais de seis meses para engravidar, cuidado, talvez você precise de ajuda. Cuidado, só me resta um 13% de mulheres porque 87 já engravidou. 13% que algumas vão engravidar em maior tempo e outras vão precisar de ajuda. Então, muito cuidado com indiferente o nível de hormônio antimulheriano. Se eu tenho ciclos regulares, estamos ok. Se eu tenho ciclos alterados, preciso procurar ajuda. Eu levo mais de seis meses e não engravidei, vamos procurar ajuda porque talvez seja alguma daquelas que com baixa reserva ovariana possa precisar de ajuda. E lembramos quais são os três exames essenciais para engravidar. Hormônio antimulheriano, exame das trompas, ou seja, a histerosalpinografia em o espermograma. Porque meu hormônio antimulheriano é normal, levo mais de seis meses não engravido, mas não sei o espermograma do meu marido. Será que não preciso? Será que ele não tem alteração e eu estou perdendo tempo? Então, muito cuidado com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.